Música Distintos com leis Pedindo a Jesus nos proteja Me dirijo a todos com a gratidão que devem resposta Através de mais trabalho e minha parte Rol o perdão dos amigos por me ocupar neste espaço Pois não poderia fugir de agradecer Há tantas lembranças que são para mim Um luziro de forma a não me permitir que eu pensara em meus alfazeres Eu entreguei muito de minha vida Ao trabalho mediúnico Mas os encontros com as lições dos corações de mãe De pai E de tantos que me revelavam um amor E eu desconhecia Foi o tempo De juntar palavras De sentir a perda de mãos E me ver envolvido em abraços De maneira a não me ver em dúvida Quanto a afirmativa de Jesus No lugar em que se encontraram Tuas ou mais criaturas Eu já estarei Meus queridos amigos de Franca Cidades de grandes corações Marcarem em suas ruas Marcarem em suas ruas Os passos de criaturas Recebam em suas ruas Recebam em suas ruas Recebam em suas ruas As minhas modestas letras Que acontecem através de uma porta aberta Da casa mediúnica À minha disposição Não só Não só pelo momento de agora Recebam agora Recebam agora e sempre Meu coração agradecido Desde E jamais estar esquecido Do carinho Do carinho Que recebo sem neto Mas que sei Que parte da generosidade Dessas criaturas Que fazem com que Franca Seja sempre Um mereço de Deus Chico Xavier Obrigado 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 Obrigado.